E você? Eu? Você vai continuar morando aqui com Ana e Barreto? Bom, enlouqueceu. Tá bom, já sei. Vamos ver se eu adivinho. Vai juntar os trapinhos e tuc-tuc, atravessar a rua. Não, eu e a Marta, nós estamos dando um tempo. Não diga. É. Quer tomar alguma coisa? Eu até gostaria, mas, na verdade, eu vim aqui só pra pegar a Yolanda, acertar os últimos detalhes de visto, passaporte, embaixada. Não sei. Não sei como é que é. Todo mundo ajeitando suas próprias vidas, né? Só eu que tô aí, não tomo jeito. Ah, que é isso, Álvaro? O meu apartamento vai ficar vazio, Álvaro. Quem sabe você não gostaria? Não, meu amor, não é só. Mas não tem problema nenhum, Álvaro. Não, amor, não. E eu faço questão. Só tem uma condiçãozinha. Ih, lá vem bomba. Não. Ah, que você me escreva toda semana. E... Que não me traia. Aquele apartamento tem olhos e boca. E me conta tudo. Ah, você é demais, mamãe. Negócio fechado? Negócio fechado. Se animou mesmo, papainha, né? Sobrou alguma coisa pra mim? Ah, pra você, Yolanda? A mais animada da casa? O que que foi? Foi o Murilo? Ah, Yolanda. Me deu um fora. E o pior. O pior é que eu mereci. E agora eu tô aqui. Infeliz. Foi por causa da viagem? É, foi. Por causa da viagem, foi. Eu acho que é esse meu jeito de ser independente. É verdade, Yolanda. Sabe, às vezes você assusta as pessoas. Finge que não precisa de ninguém, né? Mas eu preciso, eu preciso, eu preciso assim. E você, Ana? Vem cá. Essa história que você inventou de adiar viagem por causa do JK, isso não... Eu não sou a pá. Que história é essa? Yolanda. Eu acho que se eu não contar pra alguém, eu morro. Fala, Ana. O que que houve? Fala. Bom, é que... Eu e o Barreto... Eu nem sei como começar, eu não sei falar, não sei. Imagino, deve ser super difícil pra você. Reservada do jeito que você é. Falar sobre a noite de novo, não precisa. Saber esse meu jeito que atrapalha tudo, eu tenho certeza. Posso adivinhar o que aconteceu? Será que você consegue? Não aconteceu, não foi. Foi muito pior do que... Do que eu tô pensando, sabe? Do que eu acho. É que quando o Barreto quis me beijar, eu... Eu olhei pra ele e vi o Luiz Fernando. Ai... E eu... Eu senti uma coisa, eu nem me lembro mais, eu empurrei ele, não sei nem o que eu disse. Eu senti uma sensação, uma agonia, você tá entendendo? E ele, Ana, e ele? E ele. O Barreto é uma pessoa compreensível, um homem maravilhoso. Ele nem me fez perguntas. Não, acho que você... Você não deve ficar preocupada, não. Deixa pra lá. A noiva tem estilique mesmo. Depois o Barreto vai te ajudar a esquecer. Ai, eu preciso disso mesmo. E tem que fazer isso, por quê? Você não esqueceu o Luiz Fernando? Eu nunca vou ser mulher de verdade pro Barreto. Ana, eu acho que você não deve levar esse cheque pro Luiz Fernando. Claro que eu vou levar, imagina. Vou levar sim. Eu preciso olhar pra cara dele, encarar o Luiz Fernando e ver que ele é marido da Cristina e eu lembro. Deixa eu passar o tempo, deixa eles viajarem. Não, nada disso. Eu devo isso ao Barreto e à Cristina. Eu vou sim, eu preciso disso e eu... Quer saber de uma coisa? Eu não vou casar, eu não quero saber de amor. É tudo muito complicado, Ana. Ah, você vai se casar sim. Vai se casar e vai ter muitos murilinhos.